Réu Tauanceira Taça de gin, mais uma revoada Combo perfeito pra quem tá superada Tá tomando todas Já tá louca, 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 louca De saudade Daqui a pouco vai bater a maldade Olha aí quem tá querendo sacanagem Ligação de vídeo no meu WhatsApp Tá doida pra virar o olho Então brota aqui em casa Que comigo é só varrada Vai tomar de luz acesa Toma de luz apagada Socadinha lenta, socadinha acelerada Socadinha lenta, socadinha acelerada Então brota aqui em casa Que comigo é só varrada Vai tomar de luz acesa Toma de luz apagada Socadinha lenta, socadinha acelerada Socadinha lenta, socadinha acelerada Socadinha lenta, socadinha acelerada Socadinha lenta, socadinha acelerada Socadinha acelerada Então brota aqui em casa Que comigo é só varrada Vai tomar de luz acesa Toma de luz apagada Socadinha lenta, socadinha acelerada E tão brota aqui em casa Que comigo é só varrada Vai tomar de luz acesa Toma de luz apagada Socadinha lenta, socadinha acelerada Soca de alenta, soca de acera Jersmith, Itaúaceira